Pode falar, meu irmão. Fala, Nação Rubro Negra. Cristian Ferreira não vem mais, viu? Cristian Ferreira não vem mais. Valentina é de 24 anos. Ah, tá palavrado com o Vitório. O violador não vem mais, viu? Esqueça. Não vem mais, não, viu? A janela fecha hoje. Vai socorrer a quem? Santa Barba, Santos Perdito, entendeu? Cosme Damião. Não sei porque o Santos vai concorrer, né? Porque o único Santos é Deus, né? Santa Barba, Santos Perdito, São Jorge, que é lá no Corinthians. Pelo amor de Deus, sai brincadeira pro meu lado, viu? O jogador não vem mais, não. O Cristian Ferreira, 24 anos, o River. Passar aí pro São Olento, o jogador não vem mais. O Meio é de 24 anos. A janela fecha hoje. Vai trazer quem? Só se for trazer Minha Cuda. Minha Cuda lá do Japão. porque de falta de respeito pra nação rubro-negra, viu? A gente não merece isso. Fui, galera. Se inscreve no canal e deixa o like e fui. Não vem mais, não, o Cristian Ferreira, o argentino. E desse video. E aí Obrigado.